Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Lini, eu sou o Yagin, e a gente veio reagir a tipo Mickey, não a Mickey que eu tava pensando né, porque eu não sou otaku, eu também não sou otaku, nós não somos otaku, mas a gente vai reagir ao rap de Lini que eu gosto pra caramba, esse eu acho que eu não vi, é Tokyo Revengers, nem sei se como é que fala, Tokyo Revengers, é Tokyo Revengers, líder da Tomano, Vingadores de Tóquio eu acho, não, Avengers é Vingadores. Agora a gente vai dar uma conferidinha e ver, se você é otaku, vem assistir com a gente, se você é não otaku, vem assistir com a gente também e vê se você vai entender, lembrando sempre de respeitar o amiguinho otaku, entendeu né gente, e é isso, sem falar muito, vamos pro vídeo. É que eu lidero a Tomano, por isso que você mexe a foto, é dos delinquentes que a safadinha gosta, meu pé na sua cara, na treta vai ser a resposta, minha guia é bem maior que esse bando de chacota. Eu e o Drake na liderança, uma visual rola, vocês não alcançam, quer brigar vem, mas não adianta, hoje vai chover porrada, é na cara de todos, eu sou delinquente mesmo, com o Drake como empossurado, são os menor mandados. Eu lidero a Tomano, mas só quem que tá sabendo, que se bater de frente que os Cria vai ser a massage, o pegar tá filmado. Mike no meu cubo, faz ele com McTayson, yeah Com chute eu derrubo, gente o juleque é nocaute, yeah No tribo que eu uso, no jaco da gay fashion style, yeah Multiplico tudo, faz delinquente no ral, yeah Sigo com fogo na tropa, sempre contando em espécie Um montante de notas, deixa x-tira na bota Esse merdinha tá numa opção, tudo arriscado No toque da minha CP, na minha 250D Eu faço os cana correr, tenta alcançar, só que não vão poder Só com 4 anos de idade já comecei treinar No dojo do meu avô, eu mandava bem O líder da bache canta, eu tô peito, mas tô roubicuda na frente da gang E conheço o drag no gumbi de nos itaúdo, né Isso é maraceno, quer meter a porra Cheguei voando, foi só dois pés na cara É nóis em frase, vocês não dava nada Aí quemzinho, rola comigo, que você é bem semelhante a mim Essa é a essência de ser delinquente O seu sangue é quente e só vai subir Conheço o bar de casa, o touro a parte, mente, suíno Mas atrás de todo mundo, é pra criar um bando, vamos ver A Black Dragas vai precisar de ajuda Outro dia, bar de casa, o touro a foram roubar uma moto numa loja Agindo na emoção, atacaram o dono e ele morreu na hora Me dar uma moto e me fazer feliz, era a intenção Eu tento ser da loja, era meu irmão O que eu ganhei aquele dia foi a minha maldição Uma nova era de delinquente vai chegar Eu vou criar um mundo pra eu e o de quem governar Vai ser no dia 3 de agosto, nesse hospital que você vai partir, né? Você é forte, vai ficar lado a lado comigo, se recuperando sem o pé Por onde a gente passa, eles se cruvarão Envergonha meu nome, eu te boto no chão Tá quem mente, nossa amizade é visão Você se lembra muito pro meu irmão Baixa em liberdade, vai cantar prosperidade Toma, 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 toma Porque da segunda vez que eu chutei, ah, mas cê não se roubou É que eu vim da razão, mas por isso que cê mexe a foto É dos delinquentes que a safadinha gosta Meu pé na sua cara, na treta, pensa a resposta Minha game é bem maior que esse bando de chacote Esse game na liderança O pessoal é rola, ó, cês não alcançam Quer brigar, vem, só que não há diálogo Hoje vai chover, porrada, na cara de Dedeçoado, delinquente mesmo Com o drag, como empossurado, só os menores mandados Ele tenta tomar, ah, 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 ah Só quem que tá sabendo Que se bater de frente que os cria vai ser amassado Tô perto a filmar, ah, 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 ah Mike no meu cubo, ah Matem-nico, homem que tá e sonhei Com o chute eu derrubo, ah Sente o chuleca no caute, yeah No tribo que eu pulo, ah No jaco da gay, faixa e saiba, yeah Muita brigao tudo, ah Cês elinquente no, ah, ah, yeah Yeah, yeah, yeah Aiii, acabou? Acabou Cara, olha o cunjão Que que foi isso? Meu Deus do céu Gente, eu vou comentar um pouco sobre esse som E aí, Agui, o que que você achou? Mano, achei, como sempre, o som muito foda Tá ligado? Mano, muito foda, mano Muito foda, tipo Os caras deixavam no trapzinho Caraca, velho E eu, tipo, essa moça me fez interessar pelo anime, velho Então E eu também peguei meio que o resumo do anime, né Que, tipo, era um pouco parecido com o Naruto no começo Que ele era subestimado É, não, na verdade parece que, tipo assim Por ele ser delinquente, parece mais com a Katsuki, tá ligado? Do Naruto Tipo, é uma banca de bandido Tipo, Deus, mano, que faz o bagulho mais errado, tá ligado? E ele era subestimado Tipo, ninguém acreditava nele Ninguém acreditava no potencial dele Aí teve o bagulho lá que assaltaram a loja Não sei se era a galera do grupo dele É, os moleques do grupo dele Que assaltaram a loja de moto Só que era do pai dele Mataram o pai dele Mataram o irmão Foi o irmão? Irmão Foi o irmão? Foi Mataram o irmão dele Alguém da família dele E ele ficou puto E depois disso Ele quis ser o rei do bagulho todo Ele e o cara lá Que ele começou a chamar de irmão É, eu esqueci o nome dele Acho que era da Ken, sei lá É, e ele foi pro hospital Nossa, eu peguei todo o resultado do bagulho aí, filho Ele foi pro hospital 3 de agosto, tá? Que eu decorei no bagulho aí Tá ligado E é isso, gente Eu gostei Ó, talvez a gente que não é otaku Já comece a entender um pouco mais dos animes Me interessei, mano Só não sei o nome do anime, tá ligado? Mickey Não sei o nome do anime Não, acho que não é o nome do anime, Mickey Ah, mas se pesquisar o Mickey Ah, deixa aqui nos comentários aqui, mano Deixa nos comentários aí o nome do anime Que eu vou procurar depois E é isso Se você já assistiu e gosta Deixa aqui nos comentários aqui Indiquilo pra galera Se você não gosta Deixa aqui nos comentários também Respeitando A opinião do coleguinha E o que você achou desse vídeo Que também desse som, né? Se você gostou ou não Deixa aqui nos comentários Gente, segue aqui Nossa rede social Ó, e só pra falar de rede social É... Eu vou fazendo esse vídeo Só pra ver se vocês assistiram até o final Quem for no meu Instagram E falar Vim pelo canal da Alina Eu vou seguir de volta E vou comentar três fotos Ah, esquece Estalqueados Aqui é o Instagram do Iaguinho Aqui, ó Aqui é o meu Instagram Segue lá, gente A gente sempre joga no Stories Quando tem vídeo novo Só pra você clicar lá No link assim, ó E já caiu Já caiu no vídeo Fácil e prático, velho Não tem como, gente Muito fácil Então, hoje eu tô demais Obrigada por ter assistido até o final E até o próximo vídeo do canal Ai Tchau